E tem mais reclamação, viu? Em Birigui, moradores do bairro Monte Líbano estão insatisfeitos com as ruas que são propícias à formação de poças d'água. Segundo eles, houve uma formação errada no asfalto e as sarjetas ali acabaram acumulando bastante água. Acompanhe. Uma luta que já dura aproximadamente três anos. Os moradores do bairro Monte Líbano reivindicam reparo no asfalto que, segundo eles, foi mal construído, já que na proximidade da sarjeta a água fica acumulada na rua e traz inúmeros perigos, como a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Essa água fedida que fica dias e meses sem sair, cheia de lava de dengue, o que nós queremos? Uma solução para esse problema. A gente não quer criticar o prefeito, a gente quer uma solução para esse problema, que eu já corri atrás de requerimento e nada de solução. Não descaso, porque vai um, vai em outro, vai em outro, ninguém dá solução. E o negócio aqui é fácil, é a escoação da água, essa água não ficar depositada aqui. Gustavo mora há três meses no bairro e já sente na pele os prejuízos do problema. O morador se recupera da dengue e teme pela saúde da família. Eu tenho uma filha recém-nascida, então a gente tem um pouco de receio por conta disso, porque eu consigo, a gente consegue tomando remédio, de suportar, mas a gente não sabe o que pode acontecer quando é um recém-nascido. Insegurança e muita sujeira. Tudo é motivo de preocupação para a dona Letícia, que todos os dias tenta retirar a água acumulada em frente à casa dela. A situação aí está braba para nós aqui, viu? Nós já não aguentamos mais essa água na frente da casa da gente. Água podre ainda, quando passa um carro, o fedor sobe e tudo. A gente observa realmente ali que as imagens mostram realmente toda essa situação dessa água acumulada na frente das casas. Ninguém tem sossego, né? Isso sem falar que em alguns pontos a quantidade ali de larvas ou mosquito da dengue acaba aumentando, porque o local é propício para esse tipo de proliferação. A Prefeitura informou que o endereço foi encaminhado para a Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto. De acordo com a pasta, está previsto para os próximos meses uma operação de melhorias no bairro, mas a Prefeitura não soube precisar uma data.